A, o espelho, objeto que reflete mais do que imagens, refletem almas, reflete a imagem que fiz, bela ou não, de mim ou do mundo ao meu redor. Você já vai voltar a perceber se o que os outros veem, é o mesmo que você olha ao parar de frente com o espelho? Se o mundo é o mesmo parecido com o que vejo, prefiro acreditar no mundo do meu jeito. Só vê a beleza do mundo quem tem a beleza dentro de si. Flores em meu jardim. Plante o bem e o resto o bem. Flores em meu jardim. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal